Vamos cortar agora na policorte, que a gente adaptou ali a serra para madeira. E olha aqui a dica importante, colocar o esquadro na mesa. Não se baseia muito naquela numeração que tem ali, que sempre dá diferença. No caso, essa aqui já está dando diferença de no mínimo um milímetro ali, através do esquadro profissional. Olha bem. Está vendo aqui a numeração original de fábrica? Está dando diferença ali. Mas no esquadro, que a gente colocou na mesa aqui, que é o que tem que sair certo, a mesa com o guia ali, certinho. Mas ali na numeração está no mínimo um milímetro ou dois, até mais, diferente. Então sempre veja esse detalhe. Colocar o esquadro na mesa, um esquadro profissional, né? E não se baseia muito nessa numeração aqui, porque isso aqui às vezes é só para encher linguiça. Dá diferença. Olha ali a diferença que está dando. Bem diferente. Está dando um tracinho no outro ali, eu acho que deve ser cinco milímetros de diferença aqui. Olha. E aí